Olá, amigos da TV do Povo! Estamos aqui agora para saber o imbróglio entre a Prefeitura e o Ministério Público envolvendo a antiga Faculdade Pitágoras no Cidade Nobre, que segundo a denúncia, o aluguel é pago R$ 140 mil a mais do que deveria ser pago ao proprietário do imóvel, que deveria ser R$ 120 mil por mês. Bom, a gente apurou e quer saber do prefeito. Prefeito, qual que é realmente o valor pago hoje pela Prefeitura de Patinga, a Prefeitura Provisória no Cidade Nobre, prédio do antigo Pitágoras? Hoje, a Prefeitura paga R$ 260 mil para fazer a locação de todo aquele prédio, que é bem estruturado, inclusive. Após a pandemia, Pitágoras fechou as portas ali no Cidade Nobre. Qual que era o valor do contrato mensal na época do Pitágoras, antes da pandemia? Há cinco anos atrás, mais ou menos, a Faculdade Pitágoras pagava R$ 285 mil de aluguel daquele imóvel. Ou seja, há cinco anos atrás, a faculdade pagava mais caro do que a Prefeitura paga hoje, cinco anos depois. Levando em consideração que, nesse período de tempo, há de se considerar a inflação, os reajustes e também a valorização do imóvel. E nós ainda estamos pagando mais barato do que a faculdade há alguns anos atrás. Agora, uma pergunta que mexe, assim, com a emoção. Segundo a gente tem visto, são dois ex-secretários envolvidos. Um deles, Walter, que era secretário da SESUM, secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. E um outro, secretário de Administração. E Patrícia Avelhar, secretária de Educação, fala pra nós o que o senhor vai fazer para realmente apurar os fatos, sendo verdade ou não. Já determinei para que o controle interno da Prefeitura apure qualquer tipo de irregularidade, mas estamos levando isso de uma forma muito tranquila. O que o senhor acredita que pode acontecer? O senhor acredita realmente na justiça brasileira? É claro que a gente acredita na lisura do processo. O promotor, ele tem ali o seu dever de fazer essas investigações, vamos dizer assim, em relação ao poder público. Mas, em breve, nós vamos, de fato, colocar um ponto final nesse assunto, falando realmente aquilo, o que é que está acontecendo, o que é que acontece dentro desse processo. Mas, perfeito, não teria outro prédio em Patinga para que fosse colocada na licitação? Não se pesquisou, não fez uma pesquisa de mercado, enfim, eu não entendo nada disso. Mas, o que o senhor tem a dizer a respeito do prédio do Pitágoras e por que não escolheu o outro? Lembrando que hoje, esse é o único prédio da cidade inteira de Patinga que comporta a estrutura da Prefeitura Municipal de Patinga com todo o seu funcionalismo. Gente, esta é a versão oficial do prefeito de Patinga. A gente espera que realmente esteja tudo certo. Tem algumas pessoas falando um monte de abobrinha. Abobrinha é para falar o tanto que quiser. Porque ainda, por enquanto, nesse país, o artigo 5º, 220, diz que é livre a manifestação do pensamento. Então, as pessoas podem dizer o que for. A gente acredita na lisura da justiça brasileira, a gente acredita também no Ministério Público e espera que, se os envolvidos fizeram maracutaia, sejam realmente investigados. Mas a gente não pode sair falando, porque a gente também pode ser penalizado por injúria, calúnia e difamação. Mais informações sobre esse assunto, a gente vai continuar de olho. Porque, você sabe, a TV do Povo, 14 anos, a gente se encontra aqui.